E aí, nega? E aí? Vamos embora? Tem nada. Vamos? Vem, menina. Mas é uma piada, viu? Só fica aí, eu não vou te cargar no colo não, cara. Vamos? Aqui, ó. Vamos? Ei! Ei, vamos? Vamos embora? Mas é uma piada, você. Vamos, garota, vamos? Muito bom, garota. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.